E aí, rapaziada, olha quem voltou pro prego, deixa eu ver se vocês conhecem, não vão lembrar não, com certeza não, tá dando os cantos de pulo, não peguei hoje nem ontem não, peguei tem cerca de um mês e meio, dois meses, só que não tá na época dele firmar. É um passarinho que eu revelei lá no Maravilha, torneio do amigo Charles lá, Charles e Fábio, Campo Grande, primeira vez que eu escolhi veio lá, tem no vídeo aí, vou deixar o link pra vocês aí, deu, esse aqui ó, vamos ver se dá bom, tá cantando. Vamos ver se vai finalizar aí, mas já me fez feliz já de não tá cantando. Eu acho que foi 24 cantos, cantou a roda toda super bem, na final ficou meio devagar, eu 24, ainda lá está na final, o Cássio pegou de mim, o amigo Cássio, Cássio Cidrona, que vocês conhecem aí, falo muito dele aí. Passei pra ele lá em 2019, depois ele pegou, consegui botar pra dar um 192, se eu não me engano, ou 182, mas eu acho que foi 192 no meu torneio, margem grande. Depois ele passou pra outro amigo, outro amigo passou pra outro, e assim foi, mas antes de vir pra minha mão, esse passarinho tinha colocado muita fêmea nele. Minha mexida lá no vídeo que vocês viram era o vulto, levado do lado, como eu mostrei lá mais ou menos o passo a passo, e o passarinho tava sendo jogado junto com a fêmea. Algum motivo, né, eles viram de repente se tentaram melhorar a média da água, não sei, mas o que eu sei que tava sendo puxado dessa forma. O passarinho tava meio desgastado, né, o nosso linguajar tava meio esfolado. Pelo amor de Deus, eu não tô criticando a galera, só tô explicando pra galera que acompanha o canal aí. E na minha opinião, ele tava meio passado, e agora não tá vendo fêmea aqui não. Escuta uma vez ou outra, mas não tá vendo, tá dando os cantos. E foi dessa forma que ele começou da outra vez pra querer aprontar. E eu peguei, e vamos ver se vai dar bom de novo na minha mão. Era o Arranha-Céu, galera, você lembra? Depois que o Cássio pegou de milho, botou o nome de Fanfarrão, mas eu revelei como Arranha-Céu. Tá até a placa aqui, eu vou mostrar pra vocês, que ele fez Fanfarrão na época e tal. Mas o nome dele, quando foi revelado, foi Arranha-Céu. Já fiz outra arte aqui, que eu vou colar na gola dele, vai ser Arranha-Céu de novo. E é isso aí, galera. Vamos acompanhar o canal aí pra ver se vai dar bom ou não. Me tá o piadinho. São três bocas da tarde. Passarinho sempre cantou fácil. Eu peguei do amigo... Aí o amigo Cássio pegou de volta, depois que ele deu essa rodada aí. Aí lá no torneio do amigo Tavinho, esse tiso não estava presente, mas o amigo Cássio quis botar na minha mão, eu fui e peguei de novo. Facilitou pra mim, eu fui e peguei de novo. E é isso, galera. Vamos ver se vai dar bom. Saiu encantador. Só que... Não tá na época dele ainda. Época dele de agosto pra lá. Tá vendo? Peguei na mão, encapado ainda. Botei nessa gola aí, ó. Estalpeadinho pra ver se canta de pulo. Aí, rapaziada. Como vocês podem ver, ó. Aí, botei a plaquinha de novo, Arranha-Céu. Ó, três e pouca da tarde. Hoje é dia... Caramba, não sei se é 21 de 2. Não, aí. Três e pouca da tarde. Não tratei ainda. Cheguei do trabalho agora. Não gosto muito de pepino. Arranha-Céu o nome dele. Tantador demais esse passarinho. Mas como eu falei, não tá na época dele. Deixei no voador um tempo. Botei pra fora agora. Botar aqui na estaquinha pra ver se canta. Aí, galera. Tá de volta no prego. Passarinho é cantador demais, galera. Cantador demais. Se voltar o que era, vou tentar segurar ele aí pra brincar nas rodas aí. Tamo junto, galera. Tantador demais. 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 Legenda por Sônia Ruberti